Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu trago vocês para o Extra, para mostrar para vocês aí algumas promoções, alguns produtinhos que eu gostei e que eu quero compartilhar com vocês os valores. É realmente um vídeo muito gostoso de assistir. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de clicar em curtir, se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo e ativar o sininho para quando chegar vídeo novo. Então, bora lá, porque esse vídeo é muito legal, foi uma forma diferente de fazer um vídeo para vocês. Então, bora! Gente, a primeira coisa que me deparei assim que eu cheguei foi nesse ventilador branquinho da Mondial. Eu realmente gostei dele porque eu estou precisando de um ventilador. Ele estava no valor de R$139,90 ou 6 vezes de R$23,31. centavos. Estava na promo, tá gente? Foi extra oferta. E ele é ótimo para o calor, parece ser muito bom, então comprem! E o próximo achadinho foi essas cadeiras que estavam no valor de R$39,90. É muito bom, né? Para chamar a galera e ter, né gente? Essas cadeiras é ótimo. Tinha também mesas na promoção para quando fazer um churras, uma festa, por R$79,90. Então, é muito em conta, valia a pena, viu gente? Tinha também essa outra cadeira que é um pouco maior que a anterior e estava em promoção de R$32,00 para R$21,90. Bem legal, ela é um pouquinho maior que a outra, mas essa é a única diferença para as duas. E também temos no extra oferta também esse climatizador da Britânia. Ele tem bastante funções. Eu tenho aqui em casa, não é da Britânia, mas eu tenho um climatizador e é muito bom para aqueles dias de calor, né? Que a gente está precisando usar um desses para quem não tem ar-condicionado. Ele quebra um galhão, gente. Ele estava no valor de R$299,90 ou em 6 vezes de R$49,83. Estava super na promoção e valia a pena trazer. Para quem está sem ventilador ou prefere um climatizador, é uma ótima opção, tá, gente? E temos também esta cafeteira da Três Corações, que estava no valor de R$329,90. E, gente, tem essa cor vermelhinha. Imagina uma cafeteira dessa em um cantinho do café. Vai ficar a coisa mais linda. É maravilhoso. Tem essa parte de cápsulas, né? Através de cápsulas. E ela parece ser, assim, de uma qualidade ótima. Também temos este bule, essa garrafa térmica, né? Para colocar café, para manter ele mais quentinho, nessa cor azul. Ele estava em promoção também de R$27,00 para R$19,00. E temos apenas um na cor roxa. Pensa, fiquei louca para trazer um. Mas... E, pessoal, temos esse ambiente aí cheio de coisinhas fofas, vazinhos, panelas muito lindas, né? De uma pegada diferente. E temos esse bule, que eu quis pegar na mão para sentir ele mesmo ver até se a tampa saía, gente. E eu gostei muito da qualidade dele. Achei, já imaginei uma mesa posta com ele de café da manhã. Pensa, gente, que charme. Colocar um chá, um café. Que coisa linda que ficaria, não é? Temos esse jogo de faca da Tramontina, de seis peças. Vocês podem perceber que tem vários tipos de faca. Cada faca é por uma função. Então, uma faca para cortar batata, outra para cortar, picar, né? O alho. Muito legal a proposta, né? Desse jogo. E estava R$44,90. Eu achei um valor ok. Até porque são facas boas, que irão durar muito, muito mesmo. Temos também esse kitzinho, né? De duas peças, que é nessa espátula. E esse outro item, que, gente, eu esqueci o nome desse item, me fugiu, assim, da memória. Eu gostei muito, né? Essa cor verde água é muito legal. Além de ser útil para quem faz muita receita, para quem gosta de cozinhar, né? É ótimo. Esse negocinho aí de bater, ele é ótimo para mexer um brigadeiro, para bater uma massinha de bolo, para mexer o ovo. É muito bom. É dessa marca da Unicasa, que a gente vai ver muito nesse vídeo, essa marca. É, esses dois itens de silicone. Então, assim, é ótimo para você ter na sua casa mesmo, viu? Estava no valor de R$25,90. Vale muito a pena, pessoal. Muito mesmo. Sobre coisas fofas, né, gente? Que a gente encontra aí por aí, pelo Extra. Eu encontrei essa bisnaguinha para colocar ketchup, ou colocar mostarda, ou colocar o que você quiser. Mas acho que lembra mais ketchup, né? Estava R$9,99. Estava muito barato, pessoal. Muito mesmo. Eu amei. E eu, com certeza, compraria um desse. Temos também esse recipiente, tipo de uma... Eu não sei se fala, é Bombonieri mesmo que fala, que a gente coloca doces, balinhas. Dessa marca também da Unicasa. Lembra que eu falei que a gente ia ver dela? Tem bastante opções, muita coisa linda. Temos essa garrafa de vidro, gente, de água. Imagina você servir uma mesa posta, colocar água geladinha nessa garrafa. Que coisa linda. Toda floridinha. Olha a tampinha dela. Está escrito floral. Eu amei, me apaixonei. Eu amo essas coisinhas, sabe? De vidro, toda fofinha. Estava R$20,75. Então, o valor é ok, né? Estava um pouquinho caro, mas acho que estava ok, sim. Tinha outras estampas também. Essa de limoneto, para você colocar uma limonada também para se servir. Muito legal. Tinha outras estampas também, por exemplo, só floral. Tipo, não tinha escrito floral, tinha só as florzinhas. Também tinha de tampas roxas. Muito lindo, né? E também estava R$20,00. Temos todas essas garrafas de vidro lá no Extra. Várias estampas, né? Estavam no valor de R$10,90. Temos a estampa de coração, de caveirinha. Outras que não tem estampa, né? Não tem nada. Para quem curte, é muito legal. Eu adoro. Acho super moderninho para deixar na mesa do escritório. Acho fofíssimo. E aí, gente. Olha esse rose gold. Para você colocar guardanapos. Não é a coisa mais linda? Eu me apaixonei quando eu vi. Porque, assim, esse rose gold está super na tendência para coisas de casa. Então, quando eu vi, eu queria trazer. Porque é super lindo, né? Para deixar assim na mesinha. Ai, fica coisa mais fofa. E estava no valor de R$27,90. Estava bem salgadinho. Mas essas coisinhas de rose gold é realmente nessa pegada, nesse valor. E para quem não gosta do rose gold, tinha da cor prata. Que é a cor tradicional. Para quem não gosta desse rose gold, dessa marca querida. Muito legal. Também acho super lindo, tá? Eu gosto das duas cores. Sou bem versátil. E estava no valor de R$20,90. E também, para completar essa coleção de rose gold, a gente tinha esse porta-talheres. Para quando você lavar o talher, você colocar ele aí para secar. Esse negocinho que vai embaixo, eles têm um furinho. Para quando for saindo a água, para quando for secando, ele ter aonde sair a água, né? E o valor dele estava muito, muito também, assim, salgado, né? R$39,90. Mas para quem não acha, né? Eu, pelo menos, acho, né? Que é salgado. Mas para quem não acha, vale muito a pena. Eu precisei mostrar isso para vocês. E uma coisa que eu quero muito, gente, para minha casa, que eu quero muito, é uma air fryer, né? Para a gente não precisar usar óleo em casa. Ela estava aí no valor de R$249,00. Eu vi essa da marca Cadence. Ela é bem, assim, grandinha, espaçosa, nessa cor preta mesmo, né? Esse preto aí brilhante. E é incrível, gente. O tanto de funções, o tanto de coisa que dá para fazer nela. Batata, carne, frango. É inúmeras coisas. Tá vendo? R$249,90. Ou em parcelinhas de R$41,65. Aí eu estou mostrando mais ou menos aí o que ela faz, o que ela pode te proporcionar, né? O tanto de coisa, assim, você não usa óleo nenhum. Não precisa. Você pode colocar ali a carne, o frango, sem óleo e sem azeite nenhum. É realmente incrível o que esse produto oferece para a gente. E aí Obrigado.